Fala gente, estamos aqui na Fox Veículos. E aí garotinho? Tudo bom com você? Beleza, essa aqui é a unidade 1 da Fox, fica na Kennedy 10352, bem próximo à prefeitura. Exatamente, aqui no bairro do Maracanã. E a loja 2 fica aqui, volta, volta comigo ali, olha lá, loja 2 está ali, do outro lado da rua, eu sei que logo logo tem a Fox 3. Exatamente, lá no bairro da Guilhermina, recheada de ofertas para você. Mais ou menos quantos carros você tem no estoque, fala para mim? Hoje nós estamos com mais de 80 veículos seminovos no estoque, estamos liberando aí para o nosso cliente IPVA Total 2022, grátis. Veículos periciados, revisados, com garantia. Ou seja, a variedade é muito grande, você que tem carro hatch, você tem carro sedã, você tem carro SUV, todas as marcas, vários modelos, inclusive eu sei que você está pagando muito bem no carro do cliente. Exatamente, você que tem seu veículo seminovo, vem para cá, nós fazemos a melhor avaliação do mercado e você ainda sai com troco. Além desse estoque variadíssimo aqui na Fox e em veículos, tem também as motos. Isso, motos maiores, menores, sinidadas. Todas as sinidadas. Vem para cá fazer um ótimo negócio com a gente, tomar um café com o garotinho, Ed. Então faz aí o convite para a família vir aqui na Fox veículos. Exatamente, você que está me ouvindo, vem para cá tomar um cappuccino quentinho comigo, traga sua família, escolha seu veículo seminovo, sai com troco no bolso, vem para cá que aqui você não pede tempo, aqui você faz negócio. Na Fox veículos, é só vir para cá e sair de carro novo.